A programação é basicamente a mesma dos outros anos. Nós estamos na sexta edição e a gente vai seguir o mesmo roteiro. A gente vai sair da Praça da Rodoviária a partir das 16 horas do dia 19. Vamos percorrer algumas ruas da cidade e vamos até o Parque da Raposa, onde vai acontecer a concentração com a Grande Cruzada. Até o dia da marcha nós vamos estar realizando nas ruas evangelismos, panfletagem. Vamos estar falando acerca da marcha, apresentando as camisas da marcha também para quem quiser adquirir. E vão ter muitas ainda programações antes do dia da marcha. Vamos estar presentes no decorrer da marcha ministérios de louvor locais, das igrejas locais, algumas bandas, ministérios de louvor, cantores. E no Parque da Raposa, na concentração, nós vamos receber a caravana do pastor Fabrício Alencar, que está vindo aí com a grande estrutura, com cantores e com a pregação da Palavra de Deus em uma grande cruzada. Qual a expectativa de participação do público para essa edição? Bom, como a cada ano, a gente sempre sonha mais alto, né? E nós vemos a evolução da marcha ao longo dos anos e nós acreditamos que não vai ser diferente. Ano passado nós tivemos aí um público entre 8 e 10 mil pessoas, que nos alegrou muito e esperamos que esse público aumente esse ano. Esperamos aí um mínimo de público de 15 mil pessoas. A marcha é um evento institucional, é um evento cristão que recebe pessoas de todas as denominações religiosas. E nós recebemos pessoas não só de Santa Inês, como já temos confirmação de caravanas vindas do Pará, do Piauí. Então, a cada dia, pessoas nos ligam pedindo informações e nós queremos que esse ano vai superar todos os outros anos. Qual o dia está marcado para acontecer a marcha? A marcha vai acontecer no dia 19 de julho, saindo da Praça da Rodoviária a partir das 14 horas.